Ah, molecada Eu falei que tinha mais gameplays novos Vindo teu caminho Vamos dar uma mexida aqui na tela Vamos inverter esses quadrinhos Que aí vocês podem ver Deixa eu ver aqui, pera aí O volume tá bem baixinho, né Esse jogo aqui eu tive que deixar ele com o volume Abaixo do padrão, cara Porque o volume dele é mais alto que o normal Então vamos ver, vamos voltar aqui na tela do jogo Cara, cadê o mouse? O mouse já começou a sumir Pra causar problema pra mim, cara Pera aí Tá, já sei Já tô me guiando aqui, onde que eu tenho que apertar Quando eu for Trocar a tela de volta, né Porque esse jogo tem constante mudança de tela De cima e tela de baixo, então Eu tive que criar duas telinhas Pra gente Poder prestar atenção em uma ou em outra, né Cara, pra quem já tinha assistido os gameplays antigos meus, né Já... Eu já falei, né Que esse jogo aqui é de aventura E alguns classificam ele como Metroidvania Mas, na verdade, ele é o Metroidvania X Com algumas pitadinhas de Pokémon, cara E por quê? Vamos iniciar aqui o gameplay Enquanto a historinha começa Olha lá, a historinha... Agora a historinha foi pra tela de baixo Com a tela de cima mostrando Eu tô invertendo, né Essa aqui é a tela principal Que tá até o título do jogo Eu vou deixar... Eu vou ficar invertendo elas Pra gente poder ver o desenho E o texto, né Na tela Na verdade, vamos deixar assim Porque esse texto na tela já tá... Ele já tá maior do que... Na telinha do próprio DS, né E fica até mais bonito de ver o desenho É, como vocês estão vendo aí Eles estão explicando a lenda, né Do mundo dos monstros, essas coisas A menina simplesmente acordou Ouviu um barulho no meio da madrugada Saiu de casa Tá certo, né É, realmente, tá certo Cara, meu irmão viu o desenho dela E achou que fosse um guri, cara A noção de... A noção de desenho do meu irmão tá... Tá muito boa, realmente, né Vamos inverter aqui Só pra gente dar uma olhada nela Um guri usando vestido, né Que seria? Aí a guria sai da cidade E encontra um bracelete No meio da floresta E quando ela troca... E quando ela toca nesse bracelete Alguma coisa acontece E ela acorda em outro mundo Vamos trocar aqui agora Pra tela principal Aí, essas telinhas de diálogo Que me obrigam a trocar de vez em quando Tá, isso aqui eu posso dar uma clicada, né Com o mouse mesmo Muito bem Isso aqui foi só um diálogo inicial E agora... Nós já vamos saber... Tá, se eu for pra frente aqui Deixa eu ver se o jogo tem mapa, né O jogo... Esse mapinha já entrega Que é um pouquinho Metroid, né Mapinha de exploração O mapa, na verdade, é bem maior do que isso, tá É que tem áreas que a gente ainda não pode explorar Se eu for em frente Eu vou dar de cara com uma porta Que não tem como ser aberta, né Então o jogo te obriga a voltar aqui E aqui você pega o primeiro ganho de habilidade do jogo No caso, ela pisa automaticamente no primeiro botão Nos próximos, a gente mesmo que vai ter que subir nele pra pegar a habilidade, né Vamos trocar aqui de novo a tela Muito bem Agora ela ganhou a habilidade de ataque Ataque da pulseira Você vê ela? Ela colocou aquela pulseira no braço E a vida da menina já mudou, né Ela nem sabe onde aconteceu Mas agora a menina pode disparar Meter bala Com a pulseira Muito bem Vamos trocar de novo Cara, esse gameplay Vai me dar mais trabalho do que parece Agora apertando o A Eu posso soltar uns tiros Mas como vocês podem ver No início o tiro tem limitação, né Limite de distância Então O jogo é de exploração Agora começou a tocar a música, né E você precisa dar um tiro nesse botão pra abrir a porta Que é o que não daria pra fazer no começo Então vambora Já começou as referências a Mega Man, né A menina tá dando tiro aqui Só que mais pra frente, cara A menina vai pegar umas habilidades Que praticamente vai transformar ela em Mega Man, cara O nome dela é Ellie, né Deixa eu ver se já dá pra gente entrar Sim, tela de upgrade aqui No caso você pode clicar na tela Deixa eu ver se dá pra selecionar normal Sim A gente pode ver Todos os upgrades que a gente pode ganhar com a Ellie Na tela de baixo E mais pra frente nós vamos poder equipar Algumas Não só algumas habilidades Como a gente pode equipar alguns ganhos, né De status pra ela Aparece a porcentagem do jogo O dinheiro e o tempo, né Ali tá escrito nível do chomp Só que esse personagem ainda nem entrou No game Então Quando ele estiver no game Aí vai fazer sentido ali Por isso que tá ponto de interrogação, né Vou subir aqui O pulo dela é controlado pelo tempo que você segura o botão, né Se você der um apertinho Ela dá um pulinho bem menor Claro, não tá no nível de Mega Man, né Porque no nível de Mega Man Se você der um esbarre no botão Ele faz um micropulho, né Tá Aqui tem um botão ali Note que esse quadrado Tá interligado com aquele círculo, né Se você acertar aquele círculo ali Esse quadrado vem pra frente E aí você pode subir nele e continuar o jogo Mas Por enquanto é impossível a gente fazer isso Então Vamos ter que seguir pelo único caminho que tem disponível Esse vídeo tá servindo mais como um teste, né Pra eu ver como que vai ficar a imagem certinho O volume Se as trocas de tela causam algum problema Tá Aqui Ele já coloca um puzzlezinho legal, né Que eram uns quadrados bem pequenininhos Pra você Treinar o pulo E se você errar Você tem que simplesmente voltar, né Então você não morre Se você errar aqui no começo Que já é um bom treino Pra você aprender a pular com ela Tá Tem uma plaquinha indicando pra baixo e B É, o B pula O A por enquanto ele faz os tiros Com o bracelete O X e o Y por enquanto não fazem nada Opa Beleza Vamos até Vamos sair daqui pela tela de baixo Já que vai continuar tendo diálogos, né Olha eu mexendo o mouse aqui Porque o mouse O mouse fez o favor de sumir de novo Beleza O ovo que a menina ia deixar ali, né Sem mexer Acabou quebrando E saiu Saiu o bicho de dentro Tá, agora ela se apresentou pro bicho Vocês estão vendo a tela de baixo Que apareceu ali, né Antes do diálogo Essa telinha agora vai fazer parte Do nosso gameplay Claro, a tela de baixo Que no caso aqui Era estar aparecendo Com uma tela grande, né Aí, ó Deixa eu sair daqui Porque é agora que vai aparecer realmente As explicações do personagem, né Muito bem Tá, aparentemente a menina caiu no mundo de monstros, né Um deles já apareceu pra ela Cabeça de bola de futebol americano Cara, por que que essa menina resolveu colocar o nome dele de chomp Mas tudo bem Tá, se ele gostou Então vambora Muito bem Deixa eu voltar a tela normal aqui O mouse some Reaparece Esse mouse não decide o que que ele quer fazer O problema é que pra levar o mouse de um lado ao outro da tela Eu sou obrigado a passar ele muito rápido E aí vocês acabam vendo algumas coisinhas piscando na tela, né Deixa eu ver, o jogo não explicou ainda Ainda mais eu vou explicar A tela de baixo ali é como se fosse uma dimensão onde o chomp fica, não tem Se eu apertar X É, ó Ainda não posso apertar X Vamos esperar o jogo explicar direitinho isso Pra ficar mais fácil, né Por enquanto ele só vai vir atrás de mim Vamos lá Olha lá Se eu descer rápido demais Ele estoura na tela Ele aparece bem onde você estiver, né Tá, mais explicação O chomp interage automaticamente com algumas coisas do cenário É, essa interação automática dele é como se fosse aqueles demôniozinhos do Aqueles demôniozinhos do Do Castlevania, né Beleza Agora sim vai indicar, né Enquanto ele estiver com a L na parte de cima da tela Ele vai perder aquela energia ali, né Mesmo se não tiver inimigo Ele vai continuar perdendo energia Aí você manda ele de volta lá pra parte de baixo do cenário Como se fosse uma outra dimensão E ele recupera energia lá E não só recupera energia Como ele interage com alguns itens que a gente vai pegar Muito bem É, eu acabei clicando na tela, né Mas com X você inverte ele de tela Agora que ele bateu ali no botão a gente pode ir embora Olha o inimigo aqui Por enquanto esses inimigos morrem por uma paulada só, né Deixa o chomp atacar ele Ataca chomp Beleza, o chomp já ganhou experiência também, né Aqui nós temos que upar a L e o chomp, cara Esse jogo aqui é literalmente como se fosse um pokémon, né Mas imagina um pokémon onde o Ash também tem que quebrar a pau com os pokémons junto com o Pikachu Seria isso, cara O Ash também aprende como lutar contra os pokémons Então isso aqui é um Metroidvania Com elementos de Mega Man e elementos de pokémon, cara Tinha como um jogo desse dar errado? Bem, eu não sei Eu realmente não pesquisei pra saber se esse jogo foi um sucesso de vendas Cara, eu sempre tenho que trocar a tela Porque o texto desse jogo aqui é criminosamente pequeno, né Agora o jogo tá explicando sobre alimentar ele E não só alimentar, né A gente pega alguns itens que servem pra aumentar o conhecimento do chomp Então ele vai ganhar nível e vai adquirir habilidades novas Mas por enquanto eles estão ensinando sobre a comida, né Nós vamos pegar vários tipos de alimentos pelo caminho Olha lá O alimento já vai direto pra tela de baixo quando você pega Todos os itens vão, né Muito bem Manda o chomp lá pra baixo Ele já vai ver a comida automaticamente E aí você espera aquela barrinha ali aumentar Enquanto ele tá comendo ele ganha pontos de experiência Muito bem Tem alguns itens que você pega Eu vou ter que mostrar, né, pra vocês verem Que ao ele interagir com o item O item vai acabar afetando a tela de cima, não tem? Serve pra gente atacar alguns inimigos específicos também Se o inimigo tá num lugar muito alto da tela Você tem como acertar ele Cara, o meu mostrador de volume tá mostrando como se eu tivesse com volume alto pra caramba no microfone Ele tá me deixando um pouquinho preocupado Beleza A porta abriu Vamos levar o chombo de volta lá pra cima Antes de eu continuar eu vou fazer um corte aqui Mas não é corte pra propaganda Eu realmente tenho que ver como que tá ficando a gravação Um segundo Beleza Não era nada demais Era realmente o mostrador do Bandic aqui que tava me confundindo Às vezes ele ia lá pra parte Tipo, ele enchia o regulador de som Como se eu tivesse gritando na frente do microfone Eu tô caindo muito rápido aqui Porque eu queria pegar os itens que os inimigos estão largando, né Beleza Pelo menos o chombo já tem força suficiente pra matar os bichos na hora Ai, cara Eu já tava apertando o Y, cara Eu tava com o ataque de Y dela na cabeça Beleza Vamos descer Os sprays dessa menina são muito engraçados, cara Parece que o braço sai da cabeça de vez em quando E eu acho que esse jogo não é japonês, né O estúdio que apareceu lá no comentário Se eu matar esse bicho que tá aí na frente E eu tiro essa plataforma do caminho, né Por enquanto ela não tem como passar nem por esse lugar aqui, ó, cara Ela não tem habilidade pra passar abaixada Então estamos limitados a esse movimento dela Vamos passar só essa primeira etapa aqui O mapinha não tem problema deixar na tela menor, né Porque o mapa desse jogo aqui não é complicado de aprender Ou melhor, de entender, né Na verdade você vê o mapa completo Mas depois você vê a cor do que você já explorou Vamos trocar aqui a tela de novo Tá, aqui só tá avisando sobre o save, né Muito bem Opa Sempre que eu for trocar de tela assim O chombo vai acabar indo pra tela de baixo Tá, agora o jogo tá explicando sobre o mapa O íconezinho que vai aparecer ali no mapa Aquele vermelho pra indicar que ali tem um chefão Cara, eu... Desculpa Eu peguei todos os mapas desse jogo, cara Da primeira vez que eu joguei eu não peguei mapa nenhum na internet Eu não tenho Mas isso aí é mais pra servir de guia Pra eu não deixar nenhum item importante pra trás Ué Peraí, eu acho que deu problema no meu controle aqui Ah não Tava mostrando alguma coisa ali Eu não tava prestando atenção Aperte start Tá Era isso que eu devia ter feito Tá, tá indicando ali a parte do... Não, na verdade essa parte da tela não indica onde tem chefe Ela indica onde tá o seu próximo objetivo Muito bem Deve tá muito pequenininho as informações, né, cara Quem estiver assistindo em televisão deve tá lendo Agora quem tá assistindo por celular deve tá a barra pra conseguir ler, cara Mas eu entendo, eu entendo Aí, ó Esse bicho aqui servia pra ativar o botão Cara, aqui eu acho que é um bom lugar pra juntar grana nesse jogo, né Ó A grana desse jogo aqui, até onde eu me lembro Ela serve pra... Ela serve pra comprar habilidades pra ele Muito bem Tá, nessa brincadeira o chombe foi lá em cima Ele vai atacar outro? Deixa o chombe atacar esses inimigos aí Que pra eu conseguir experiência não é muito problema, né Tá, o jogo disse que eu tenho que encontrar três itens Um tá aqui Eu não vou mandar o chombe pra parte de baixo da tela agora Porque ele vai acabar usando aquela catapulta ali e a bola, né, cara Vamos deixar pra usar mais pra frente quando tiver inimigos na tela Tá, mas eu vou ter que usar isso pra seguir em frente? Ah, se eu for obrigado Se eu for obrigado a usar os itens, então não tem jeito Vamos mandar o chombe lá pra tela de baixo Só que a gente clica aqui na tela A gente seleciona o livro, né Que o livro, pelo menos, ele não vai gastar Ih, será que ele vai ter que usar os outros, cara? Vamos mandar ele pra parte de cima antes que ele saia usando isso aí Não vai abrir? Então tá Vamos mandar ele pra tela de baixo E aí, ó Cada bola que ele dispara lá de baixo Vai pra parte de cima Ah, tá Vou utilizar esses itens também da experiência pro chombe Muito bem Tá, sem nenhuma novidade, né A gente pode ganhar a experiência matando bicho Com a Ellie ou com o chombe Mas o chombe tem a vantagem de que ele pode ganhar a experiência também comendo e usando itens Mas a Ellie, eu acho que é só na base da porrada que ela ganha a experiência mesmo Muito bem Tá, abriu a porta Vamos mandar o chombe pra tela de cima Tá, ele acabou usando a bola também Não teve jeito Vamos embora daqui Opa Ah Primeiro chefe Cara Agora que é sacanagem, né Porque Se eu tivesse guardado pelo menos um daqueles itens ali Vai lá, chombe Bate nele Daqui eu não tenho como alcançar Ui, caramba Tinha esquecido desse ataque, cara Bele Deixa eu ver se eu consigo acertar uns hits nele Tá, tem que acertar o tiro no olho Caramba, não deu Beleza, né Como você pode ver, eu e o chombe temos que lutar ao mesmo tempo Ih, o bicho foi pra tela de baixo Manda o chombe pra lá E agora toma cuidado com esse que tá em cima Beleza, tô conseguindo causar o mínimo de dano nele Beleza E o chombe tá E o chombe tá Descendo a porrada no que tá na parte de baixo da tela Traz o chombe de volta pra cá Tá, o chombe só ataca em momentos específicos, né Vai lá, chombe Agora presta atenção no outro Ai, não consegui acertar Ai Tá, consegui acertar Eu não tenho certeza se esse tirinho que eu tô dando tá causando dano, cara Um deles vai lá pra baixo de novo Vai lá, chombe Cuidado Beleza Eu acho que eu em si não tô causando dano nenhum É só o chombe mesmo Só que eu tenho que ficar tomando cuidado com Ó o bicho tentando voltar Eu tenho que tomar cuidado com Com o ataque que a outra cabeça fazia, né Vocês tão reconhecendo essa música aí que tá tocando quando eu ganho nível? Acho que alguns de vocês vão reconhecer, né Deixa eu ver aqui Chombe aprendeu uma habilidade Muito bem, isso eu já tinha falado Muito bem Tá, ah tá Ele gasta um pouquinho da energia vital dele, né Pra poder usar as habilidades especiais Aí depois você é obrigado a mandar o chombe pra tela de baixo de novo Pra ele recuperar essa força Então às vezes nós temos que deixar o chombe na tela de baixo Pra recuperar a carga, né Muito bem Vamos voltar aqui Dá, deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir agora É, vamos pegar aquele item que tá lá no final Que a gente já vai finalizar essa área Eu acho que dá pra passar uma... Ah tá, eu tenho que fazer o que o tutorial tá ensinando, né Sim É, agora ele tá falando sobre a recuperação de energia E lá vou eu, tenho que trocar de novo Ah tá, eu tenho que usar a habilidade de torpedo dele Deixa eu... Ih, eu não lembro no tutorial como é que usa ele, né Sim Muito bem E ele já gasta um pouquinho da barra amarela que tá lá na tela de baixo Mas é útil, né Ele vai pegar os inimigos de longe Ó, a Ellie não alcança o bicho Agora ela pode abrir esse caminho E já fica a dica de que lá no outro lugar é assim que resolve também, né O bom é que o chombe Ele vai alinhar com o lugar que a Ellie tá, ó Ó lá, ó Ele alinha com o exato ponto do cenário onde ela estiver Vamos salvar aqui de novo Isso é bem útil, cara Às vezes você dá um pulo Você dá um pulo e manda ele atacar o bicho bem naquela linha, ó lá Ele vai bem rápido Tá, agora nós podemos passar por aqui, né Deixa eu dar uma olhada no mapa Sim Cara, aquele lugar onde tava o chefão Tem uma parte mais alta lá que não dava pra alcançar agora Nós vamos ter que voltar depois Normal É procedimento padrão de jogos estilo Castlevania, né E Metroid Isso é normal Eu vou dizer pra vocês agora o único ponto negativo desse jogo Assim, a única coisa Que quando eu joguei da primeira vez, cara Ou eu não vi como fazer Se tiver algum método pra fazer Eu vou descobrir dessa vez Mas, até onde eu sei, não tem Teleporte, mano Não tem teleporte nesse jogo Então, às vezes, você tá numa área lá na casa do baralho Aí você vence o chefão E aí a próxima área que você tem que ir É uns três mapas pra trás E a máquina simplesmente indica pra você Ah, lá, três mapas pra trás Você vai ter que ir de pezão até lá, mano Cara, a máquina A máquina é extremamente malvada de vez em quando Cara, aqui é a parte final, né Tem uma porta ali que não dá pra ser aberta agora Que vai dar em outra parte do mapa Você vai descer, se não estiver enganado Mas, por enquanto, não dá pra ir Eu não tenho a chave Caramba Deu 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 slowdown Que esquisito Tudo bem que eu tô jogando aquela versão mais pesada do emulador Mas esse jogo aqui nem devia ser afetado Opa, quatro inimigos Tá, matar eles acabou liberando um item E o Chomby ganhou nível de novo Tá, e mais tutorial Tá, deve ter piscado a tela aí Porque eu passei o mouse em cima dos negócios do Das informações do Xsplit Melhora a característica Ah, tá, é Você equipa algumas coisas que melhora o status do Chomby, né Eu acho que isso é feito na tela de baixo mesmo Então Já vamos ver agora Ele tá ensinando como equipar Ele tem vários slots pra você equipar melhorias, cara Isso é parecido com a saga Mega Man Zero, né Você faz isso lá também Então vamos lá Pera um pouco Deixa eu mandar o Chomby pra tela de baixo E mandar ele analisar esse pergaminho aqui Ixi, cara, isso vai demorar Ah, tá, mas fazia parte do tutorial Tá bom Tá, ele tá repetindo o tutorial Enquanto o Chomby tá aí E vasculhando isso Vamos entrar aqui na tela de status deles Tá, com L e R você usa as habilidades Mas já que eu já tenho uma habilidade no L Vamos colocar esse aqui no R Pra não... Torpedo É, mas já tá equipado Mas não era isso que eu tinha que fazer, né Eu por enquanto As habilidades de ataque eu só tenho uma Mas olha os slots Ah, só tenho dois slots por enquanto Dá pra ver pela diferença de cor, né Então vamos lá Speed up Muito bem Aqui eu ainda tenho que ganhar a próxima habilidade Pra poder equipar no L e no R É, infelizmente só dá pra usar duas habilidades ao mesmo tempo Eu só não tô lembrado Pera aí Eu só não tô lembrado como que eu uso as habilidades da L Eu acho que as habilidades dela é tudo nos botões normais, né Muito bem Exatamente É, aqui eu acho que a gente já pode continuar Mas deixa eu trocar a tela E vamos deixar o Chomp Ele analisando aquele item Pra ele ganhar pontos de experiência Opa, aqui também tem outro Minigame pra pular obstáculos Cara, olha o tanto de bicho aqui, cara Ah, outro pergaminho Tá, deixa o... Caramba, o Chomp tá ganhando os níveis bem rápido Aqui no começo Tá, o que que é isso aqui Chomp ganhou a habilidade Pontada vertical Tá Eu não vou nem trocar a tela agora Porque nós já sabemos como trocar, né Foi o que eu tentei mostrar pra vocês primeiro Opa, pera aí Eu apertei Start e Select Vamos escolher o L Chomp E aqui A gente coloca Ponto vertical Aqui É, o nome não tá igual, né O bom é que as habilidades estão na tela de baixo E na de cima tem descrição, né O ataque do Chomp Pera aí STA seria o que? Ataque, defesa Speed e inteligência O STA em cima Será o que? Será que é ponto de vida? Deve ser, né 552 Beleza Tá equipado E agora a gente usa Aqui, aqui tá escrito pontada, né Mas lá no texto normal A gente usa ele aqui Aqui, Chomp Beleza Você vê que o Chomp Teleporta pro lugar certo, né Na hora de usar, ó Ou ele vem bem rápido Muito bem Agora o jogo tá só confirmando, né O tutorial pra você não esquecer Cara, eu tive que aprender isso na marra Quando eu joguei da primeira vez Tava tudo em inglês Tá, vai lá pra baixo de novo, Chomp Pra você É, ficar analisando os itens lá E ganhando experiência Opa, aqui é a habilidade pra L Muito bem O que eu ganhei aqui com a L Deixa eu trocar a tela aqui de novo Caramba, o mouse O mouse desaparece, cara Tá, ela prendeu o golpe Ah, sim Com o Y agora Ela vai atacar Fisicamente, né Tá, agora a mesma coisa, né Apertar select E ir lá pra tela de habilidades E ver o que que a L tem Deixa eu ver aqui Ela só tem o golpear Aí vai ter ali os comandos, né De como fazer Deixa eu trocar a tela de volta Muito bem Aqui tem especial Como usar, né Ah, Y Tá de boa Muito bem Agora ela dá tiros com A E bate Essa pancada que ela dá Eu não lembro se a gente tem que comprar o upgrade Ou se ela vai ganhar o upgrade Ganhando nível, não tem? Porque essa menina vai fazer uns combos Que mano do céu Eu não topava com essa menina na porrada De jeito nenhum, velho O que ela faz? Deixa eu trocar aqui de novo Esse gameplay vai me dar mais trabalho do que parece A pulseira tá indicando o caminho pra ela Aí, ó Tá Você vê que o indicador Ele não parou no local O indicador Ele foi até um ponto do mapa E continuou sozinho Então você tem que prestar atenção pra você ir lá Tá, chompe Eu requisito o seu trabalho, meu amigo Muito bem Cara, eu vou precisar muito de upgrade nesse jogo Tá, aqui parece ser um bom lugarzinho Pra juntar dinheiro no começo do jogo Coração É, a gente vai ter que aumentar a quantidade de corações dela também, né? Vai, vai, deixa eu ver se eu só pego esse bicho aqui Muito bem Cara, nesse jogo você não pode ter preguiça de matar bicho, cara Ah, tá, tinha esquecido de mostrar outra coisa, né? Ela bate normal Se você pular Isso aqui é que nem com a slevânia, cara Se você der um golpe no ar No momento que ela pisa no chão Ela já faz o outro seguido Então você dá uns pulos rasos, ó E você faz dois hits seguidos, ó Bem rápido, ó Enquanto ela não consegue bater tão consecutivamente assim, né? E se tiver abaixado Ela faz esse golpe que vai bem mais longe, ó E joga os inimigos pra longe, cara Tá, esse aqui não dá pra fazer Nem esse aí Porque eles tão muito Eles não tem ângulo pra gente acertar Ai, cara Por que esses bichos ficam na borda, velho? Você vê que o bicho cai da tela, né? Olha lá, ó Ó, dá pra fazer combo no jogo Você viu o contador ali? Só que se você bate com esse golpe abaixado aqui Ela joga o bicho lá longe, mano Tá, eu acabei trombando no bicho E ó, outra coisa inédita nesse jogo, cara Se você... Deixa eu ver aqui, peraí Ah, aqui é o final do cenário? Então eu já vou finalizando por aqui mesmo Porque atravessando esse lugar a gente já vai pra outro cenário Então vamos deixar isso pro próximo vídeo Mas o que eu ia falar É que tem uma coisa inédita nesse jogo, né? Se você tromba com o inimigo Ele também leva dano, cara Você vê que a menina dá uma trombada Ela vai pra trás, né? Ela sente dor E o bicho também sente Que é outra coisa bem inédita, cara Na minha opinião Só que assim, esse jogo Ele... Ele... Ele meio que chupinhou bastante Muitos clássicos, né, cara? Chupinhou Metroid Chupinhou Mega Man Chupinhou Castlevania Mas com seus... Com suas próprias maneiras de executar as coisas Então, velho Esse jogo aqui Merece ser jogado, cara Se ele tiver uma continuação algum dia Ou um remasterizado Com certeza eu vou jogar E claro, né? Ele chupinhou Mega Man Eu só vou adiantar uma coisinha pra vocês Cara, essa menina vai fazer mais coisas no Mega Man E não só atirar Ela vai fazer outras coisas que o Mega Man X fazia Ou melhor, que o Mega Man X faz, né? Então... É isso aí, povão Deixa eu chamar o Chomp de novo aqui pra ele ficar na tela Valeu que acompanhou até aqui Mais um gameplay que vamos começar no canal Que eu já falei pra vocês Até eu conseguir fazer no meu canal Completamente Todos os jogos que eu gosto Tem alguns anos ainda pra esse canal viver Então... Podem ficar tranquilos Que o canal do Quetinho Jogando Vai viver por alguns anos ainda Valeu, povão Fui! 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 Fui!